Falando em eleições, quem que você vai votar, hein? Você pode abrir aqui? Eu não parei pra estudar ainda e não vi os candidatos, né? Eu não sou de esquerda, isso eu posso dizer, né? E... Eu preciso ver o que que vai ter de opção ali, né? Aprender os projetos. Sim, os projetos. Agora, a gente tem duas opções, primô. É o Bolsonaro ou o Lula, né? Pelo menos é o que as pesquisas falam. O que que você enxerga se o Lula ganhar? Como é que fica o mercado dos investimentos, a economia num todo e o Bolsonaro? Então, eu já dei uma olhada em históricos anteriores, em que tipo assim, qual foi a mudança no cenário, nos investimentos e tal, quando a Dilma entrou, quando o Lula entrou e tal. E assim, o Bolsonaro, ele pegou uma bucha do caramba, que logo que ele começou veio a pandemia, né? Isso aí queimou todos os planos dele. Ele pegou só problema, né? É, sim. A pandemia, depois veio a guerra. É. E só deixar uma ressalva aqui, né? Eu tenho críticas pra caramba com relação a ele. Eu não sou um cara que, ah, é ele e Deus, sabe? Não, eu tenho crítica. Mas entre eles dois, eu iria no Bolsonaro, sem dúvida, hoje. Mas, já houve muita mudança com relação ao mundo dos investimentos, conforme a Dilma entrou, depois o... Como é que chama? Michel Temer. É, o Michel Temer entrou e tal. Então, eu não consigo traçar um cenário. O que eu penso, tá? E eu não sou formado em economia, não tenho nada disso. É que eu acredito que o Lula entrando vai ser mais difícil pegar investidores de fora pra investir aqui no Brasil. E isso pode gerar uma mudança muito drástica, né? Mas, é um mundo meio incerto isso, né? Eu tô esperando agora que a pandemia realmente acabou, que agora que daria pra gente ter um panorama real de como vai ser o governo, como que vai ser o... Tô esquecendo os nomes do ministro aí, o Guedes, né? O que que ele vai fazer e tal. Eu tava bem esperançoso de que haveria mudanças com a entrada dele na política. Só que aí veio a porcaria da pandemia e ferrou com tudo. Ele teve que trabalhar em volta da pandemia. Inclusive, muitas pessoas, às vezes, que são aqueles torcedores fiéis e de esquerda, eles falam, não, porque o Lula melhorou a vida do pobre, vai... Mas se a gente olhar por um lado, né? Até o governo do Bolsonaro, ele, pô, ele fez o auxílio emergencial, o pobre foi atendido de alguma forma na pandemia. Não sei quantos milhões de pessoas nem tinham conta bancária, começaram a ter conta bancária. Então, é aquele negócio, a gente não pode ser radical nem pra um lado, nem pro outro. E aí, sim, a gente começa a entender. Você não pode ser cego também, né? Porque, às vezes, o cara te dá alguns benefícios, mas também meio que detona o país de outro lado, né? Eu acho que é muito importante, hoje, a gente seguir os candidatos e ir pra ver direto da fonte. Porque a mídia é uma corrupção absurda, né? É muita enganação, muita fake news, é muita distorção. Eu já peguei cada coisa distorcida, sabe? Tipo assim, vai, vou dar um exemplo. Uma vez eu entrei num site super grande, eu não lembro as datas, mas era alguma coisa assim. Logo com a entrada do Bolsonaro, o nível de educação caiu 30%, sei lá. Aí, essa é a chamada. A maioria das pessoas não lêem o artigo, só vê a chamada. Aí, quando você vai ver lá, os dados eram tipo de 2017, que ele nem tava, sabe? Então, é muito manipulado. Eu volto a dizer, eu não sou fã de carteirinha de Bolsonaro, não sou do Lula também. Eu vou ter que analisar os candidatos, vamos ver. Só que o pessoal é muito fraco, né? Uma coisa é que eu paguei um pau pro Bolsonaro. O bicho fez um marketing da hora no YouTube, no Instagram, naquela época. Agora, cadê os outros candidatos? Os caras são muito lerdo, meu. Tipo, daqui a pouco, você não sabe nem o nome de ninguém, né? Tipo, pô... O outro desistiu? Não, você pega uma Marina Silva. A mulher só aparece do nada, tipo, você não sabe nada dela. De repente, ela aparece como candidata. E nisso, o Bolsonaro foi muito inteligente. Porque ele fez as redes sociais. Não, ele é persistente. Isso o Bolsonaro é. Sim, é. Ele é persistente. Eu não tenho nada pra falar do Bolsonaro, porque eu fui muito bem recebida. Quando eu entrevistei o Bolsonaro, eu percebi que ele é uma pessoa simples. Inclusive, tinha várias biques dessa aqui na mesa. É, isso é muito da hora, né? E tudo mais, ele usa mesmo. O relógio. O relógio dele é aquele escácio. É. Porque eu acho que o Bolsonaro é um cara raiz. Então, ele usa aquele relógio. Mas, o que eu acho errado? E eu vou falar aqui minha opinião. Nós vivemos em um país capitalista. E não só nós. O mundo inteiro, o capitalismo funcionou. O que eu acho errado? É aquela pessoa que prega o socialismo, mas ela vai lá pra Paris. Não importa se você quiser gastar o seu dinheiro, 125 mil, numa suíte. O dinheiro é seu. Mas não prega o socialismo se você vai lá em Paris e compra lá. Vou ficar na suíte de 125 mil. Porque isso é uma hipocrisia. E aí você vive do capitalismo das pessoas que te sustentam. Então, vamos parar com isso, porque isso é chato. O primão, isso é muito chato. Então, cada um quer gastar o seu dinheiro? Gasta. A gente aqui fala o seguinte, gasta. Mas não vem ser mentiroso, porque isso é ser mentiroso. E falar assim, ah, não, eu sou a favor, lá, lá, lá. E depois você vai lá com o dinheiro do capitalista, da pessoa que pagou tuas câmpas. Então, é só isso. Então, é só isso.